Nem nos meus maiores sonhos, eu imaginaria. Se Deus tivesse sentado aqui hoje, ele ia dizer assim, filho... Ele está. Eu sei que ele está. Se ele tivesse aqui materializado, ele ia estar em espírito. Ele ia dizer, filho, eu te dei esse presente. Sem resenha, pô. Sem resenha, amigo. Eu sei. Sem resenha. Mas é. Você é doido, pô. A minha galera dizendo, o Carrinhos parece que é a primeira casa dele. Mas eu... É, e é minha... Você tem que vibrar sempre. É, pô. Eu achei a minha primeira casa. Para quem está perguntando no meu apartamento marcial. Gente, meu apartamento marcial continua sendo meu. Continua. É todo pago. Tudo meu é tudo pago. Eu vou para lá. Eu não devo nada a ninguém, graças a Deus. Oxe, diga aí. Se eu gosto de dever. De forma alguma. Não suporto. Pelo contrário. Pelo contrário. Deus me livre. Meu patrimônio é todo paguinho. E é sobre você ter a capacidade de amar cada lugar seu. Não é sobre um ser mais importante que o outro. Esse é mais importante, isso aqui. É? É. Para mim é. Ah, é tipo um filho novo. Não, esse é mais importante. Não, você divide o amor. Não, divide não. Esse aqui é todo meu amor. Não, meu amor todo está aqui. Todo não. 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 Um pedacinho lá. E pene... Então, são pedacinhos. Aqui pode ser um pedacinho maior. Não, esse é um pedação maior. Querido, aceita. Eu posso amar mais esse que o outro. Você aceita também. É por isso que eu só posso ter um filho. Que talvez eu ame mais um que o outro. Eu me conheço. Eu tenho preferidos. Tem que ter dois uma vez só, então. Irmã, sim. Então, vem cá. É aniversário da Andréia. Vem cá, tá? Andréia. Vem cá, me enxerga. Vem cá, me enxerga. Aí. Ai, porra. Meu Deus. Minha gente, vai me matar. De novo. Vai. Por que você veio pro lado de cá? Ai. Bora, surpresa. Agora o outro não abre. Ai, meu. Vamos, tenha. Menina, vai vir pro lado de cá. Vamos. Ai, já deu. A surpresa já deu. Eu já sabe, já. O que é? Ela veio pro lado errado. Aí já foi. Eu vou dar dinheiro. Comprou o presente e pronto. Bem. É. A vida ali já. Mas aí. Animação. Peraí, peraí. Ela não chegou não ainda. Porra. Peraí. Vai, já. Não era não. Não era não. Peraí. Agora. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Parabéns. Para você. Nessa data querida. Muitos anos de vida. E aí. Que boa hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Meu ser aniversário. Ei. Faz pedido. Fez. 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 Discurso. 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 Vai. Ah, meu Deus. Obrigada, gente. Obrigada mesmo de coração. Como sempre você faz, né? Obrigada, muito obrigada. Eu só tenho que dizer obrigada, eu vou dizer mais o quê? A gente ama você, de verdade. Sabe disso, sabe disso. Isso aqui é de alegria, viu? Muito sabe. Pessoas que eu achei que gostam de mim hoje nem ligaram pra dizer bom dia. Meu Deus. Ô, André, como você está? Mas às vezes, amiga, às vezes elas amam. Mas, olha, às vezes elas amam, isso é igual a mim. Eu não ligo não também, mas amo. Eu não ligo não. Eu não ligo não. Eu sou Deus. Independente de dizer ou não, mas eu amo todos. E a mulher pode não ser liga pra mim. Assim, ó. Já antecipa. Eu comprei esse presente que eu acho chique. Essa nova fase que você está vivendo agora. Certo? E aí, Del disse que vai dar cincão pra você sair com o boy. O Lucas vai dar mais cincão. Eu já dei dinheiro demais, vai ser presente. É bonito. Uma joia pra outra joia. Viu? Pra você me ver. Vai ficar mais cara de férias agora. Que ano que vem meu tempo sem... Obrigada. Muito obrigada, gente. Olha que lindo. Que Deus abençoe. Muita luz na vida. Amém. Uma pérola pra outra pérola. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Do fundo do coração. Uma coisa que não pode deixar de ter no meu banheiro. Entendeu? Que eu amo. Toda hora eu estou fotocando minhas unhas. Toda hora eu estou fotocando minhas unhas. Toda hora eu estou fotocando minhas unhas. Toda hora eu estou fotocando minhas.